Oi gente, como é que vocês estão? Eu quero falar para vocês algo que eu tenho que fazer e que eu quero falar para vocês fazerem também. Eu tenho que parar com muita coisa na minha vida, eu tenho que parar de fazer muita coisa e eu quero te convidar a parar comigo. A Eclévia X3 diz que para tudo é um tempo debaixo do céu e é um tempo para todas as coisas. Tempo de nascer, de morrer e vai falando que é tempo para tudo. Chegou o tempo da gente parar, mas parar com que? A gente tá uma geração, eu tô me referindo à minha geração. Nós somos uma geração muito ansiosa, muito preocupada, muito desesperada, muito loucamente preocupado com muitas coisas e tá na hora da gente parar. Parar com essa correria, parar de ficar mexendo no Instagram três horas por dia, tá na hora de eu parar com isso. Por quê? O vício isso a internet nos deixa muito mais ansiosos e te deixa muito mal às vezes e você nem percebe. De repente você tá triste, de repente você tá ansioso porque você queria estar como o seu amigo que postou uma história, viajando, enfim, você não tá, sua realidade é outra e você fica triste, você fica, enfim, mal. Então é na hora da gente parar de gastar tempo com coisa que não é importante. A nossa geração não precisa acordar. A gente precisa acordar. O Instagram não vai nos ajudar em nada, só se você trabalhar com isso e mesmo assim eu vejo muitas pessoas trabalhando com isso e mal na mente, sabe? Com sei lá quantos mil seguidores e mal na mente, no espírito, porque com aquela pressão de manter a meta de conseguir mais e mais e mais e eu quero muito mais. E essa ganância nos maltrata. E eu quero dizer a para vocês que a nossa geração precisa acordar. Nós precisamos saber o que é realmente importante para Deus e para o reino dele. O que é que importa para Deus? Será que importa isso? Será que as redes sociais importam? Eu acho que as redes sociais importam para Deus no sentido de eu posso ser uma influência boa na vida de alguém. Mas as redes sociais não importam para Deus no sentido de eu gastar mais tempo nelas vendo coisas aleatórias do que ouvindo a sua voz. A gente tem tempo para mexer no Instagram, para postar stories, mas não tem para orar, não tem para ler a Bíblia, não tem para cantar uma música para Deus no quarto, não tem para pregar o evangelho na faculdade, não tem para tantas outras coisas. Que se a gente parasse de usar o Instagram ou as redes sociais, eu estou falando Instagram porque é o que é o mais usado, mas se a gente parasse um pouquinho de usar e começasse a usar esse tempo, o nosso dia ia render mais, nós iremos ter mais tempo, nós iremos agir de maneira diferente. Está na hora da gente parar com essa loucura na nossa mente, sabe? A gente se cobra tanto, a gente quer trazer metas, a gente quer cumprir metas, a gente quer, enfim, fazer tanta coisa, mas nós precisamos ir com cautela, ficar da coisa de uma vez. O que eu quero falar com vocês é que essas ondas de redes sociais, de mídias, nos passam uma ilusão da realidade, uma ilusão de uma vida perfeita que não existe, uma ilusão de tantas outras coisas que nos deixa tão ansiosos. E se algo está te consumindo por dentro, se algo está consumindo você a ponto de lhe fazer mal, está na hora de você parar, parar. Se é um namoro que está te fazendo mal, está na hora de você parar. Cria coragem e para. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos agir com coragem, não covardia, não fugir da realidade, não uma tentativa de suicídio, e sim a luta para viver, a luta para ser alguém, para conquistar, não só o mundo daqui, mas o reino de Deus. Nós precisamos de uma geração empoderada. Essa é a palavra, empoderamento, de uma geração que se nós soubéssemos o poder que há em nós, que é o Espírito Santo, e se nós usássemos esse poder que há em nós. O mundo seria diferente. E eu quero que você pare de achar tempo com coisa que não é importante. Eu quero que você pare de fazer coisas que não são importantes, e que não importam para Deus. Nós estamos em guerra com coisas que Deus está em paz, e estamos em paz com coisas que Deus está em guerra. Nós calamos com coisas que nós deveríamos falar, e falamos com coisas que nós deveríamos calar. E esse vídeo não tem roteiro, não tem nada pronto. Estou falando com o coração aberto coisas que eu preciso viver, tá? Não são coisas que é tão fácil para mim, é muito difícil para mim. E eu acho que o problema é o egoísmo. A gente é o centro da nossa vida. A gente diz que Jesus é o centro, mas no final, quem é o centro? Somos nós. Nós somos o centro. Nós estamos fazendo coisas para nós o tempo todo. Para Deus, tão poucas. Enfim, eu espero que Deus tenha falado com vocês. Essa é uma palavra de amor, não de confrontamento, apesar que seja de confrontamento também. Mas é algo que Deus tem falado comigo. E que eu acho que nossa geração precisa urgentemente mudar de atitude. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que Deus tenha falado com vocês. E eu parei. Será que você está com coragem de parar também? Deixa teu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber vídeo novo. Espero que você seja muito abençoado. Me segue no Instagram. Eu falo várias coisas do meu dia a dia lá. Sou uma pessoa bem com a vida real. Olha, falando mal do Instagram e pedindo para o povo me seguir no Instagram. Mas é porque, gente, eu vou tentar influenciar vocês positivamente, tá? Aí eu vou tentar estimulá-los a pararem. De vez em quando eu acho que eu vou postar um stories, assim, para de mexer no Instagram de madrugada. Porque a gente perde muito tempo, é sério. E nós precisamos fazer o que é importante, né? O que é importante para Deus, não para a gente. Grande beijo. Tchau.